Fala meus amigos, hoje eu vim apresentar pra vocês essa ponte aqui, que é a Beipanjian Bridge. Acho que eu falei certo, né? Essa é a ponte mais alta do mundo e foi inaugurada no dia 29 de dezembro de 2016. Ela tem 1.341 metros de extensão e fica 565 metros acima do rio. Ah, e ela fica na China, viu? É um show de engenharia, não é?